Estou aqui com o Dr. Rogério Leite, cirurgião oncológico. Nós temos alguns pacientes em comuns, né, doutor? Já operamos juntos e vamos falar pra vocês sobre o Júlio Verde, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Doutor, conta pra gente sobre esse câncer, que é um dos mais comuns no nosso estado, né? Hoje, o câncer de cabeça e pescoço é um conjunto de diversas doenças, incluindo tumores de tireoide, de boca, orofaringe, de glândula salivar. Em conjunto, esses tumores ocupam quase 25 a 30% de todos os tumores do corpo humano. Então, é uma classe importante e que muitas vezes a gente tem um diagnóstico em fase já avançada. E aí, no tratamento dessas doenças, a gente tem extremamente importante o trabalho multidisciplinar, onde a gente entra com o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião bucomaxilofacial, o pessoal da reabilitação, pra que a gente tenha melhores resultados pra esse paciente. Mas é extremamente importante que a gente faça o diagnóstico precoce, pra que a gente não tenha que fazer cirurgias mutilantes. Cirurgia de grande porte, que pode mudar definitivamente a vida da pessoa. Então, a gente faz esse apelo pra que as pessoas prestem atenção em pequenas lesões da região da boca, da região de cabeça e pescoço, pra procurar orientação odontológica, orientação médica, pra que não possa fazer essas cirurgias mutilantes com diagnóstico de lesão mais avançada. Interessante, né, doutor, que a maioria dos pacientes que sentem alguma alteração, principalmente na boca, procuram primeiro o cirurgião dentista. E é importante você que tem alguma alteração na boca, alguma mancha branca, principalmente avermelhada, enegrecida, alguma ferida, afta que não cicatriza até 15 dias, me procura, procura o doutor Rogério Leite, pra gente avaliar, às vezes fazer uma biópsia de pequeno porte. Se, por acaso, for diagnosticado com uma lesão maligna, eu encaminho pro doutor Rogério e a gente faz esse tratamento em conjunto. É isso aí, estamos aqui à disposição, prontos pra poder tratar esse tipo de problema da forma mais adequada possível e, de preferência, mais precocemente possível. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor.